Fala galera da Amorim Cyberinfo, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mostrar para vocês a resolução de mais um problema relacionado aos arquivos Dessa vez, você se deparou com esse erro aqui, que é um erro bem comum que acontece Operação mal sucedida porque o seu arquivo pode conter vírus De forma mais específica, a operação não concluída com êxito porque o arquivo contém um vírus Então você não consegue abrir, não consegue fazer mais nada Você está ficando maluco aí, então vamos tentar ele ajudar e resolver esse problema Primeiramente eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, Amorim Cyberinfo Curta, comenta, lá eu tenho vários vídeos editoriais para você resolver vários problemas aí A internet, erros de DLL e muito mais São vídeos de utilidade pública, instalação, então é isso aí galera, eu conto com você Nos ajuda aí a crescer para que a gente possa ajudar mais pessoas Então vamos para o que interessa gente Vamos lá resolver esse problema aqui né Operação não concluída porque o arquivo contém vírus Apareceu aí para você Então como é que a gente vai conseguir resolver esse problema? Vamos lá comigo Bom gente, então vamos lá né Primeiramente você vai vir aqui em configuração, tá certo? Você vai aqui na janelinha do Windows, embaixo Vai colocar em configurações Beleza? Configuração vai aparecer essa tela aqui, beleza? Você coloca em segurança de Windows No meu caso aqui não apareceu nada né Aí você vem aqui em cima a gente a localizar uma configuração Aí você bota aqui ó Proteção, tá certo? Basta botar o nome proteção Aí você vai lá embaixo aqui ó Proteção contra vírus e ameaças Mais uma vez, voltando Você vai vir aqui, tá certo? Em segurança de Windows Vai digitar esse nome aqui em cima Proteção Bota o E Pronto, aqui ó Proteção contra vírus e ameaças Você vem aqui, tá certo? Clica E aí você vai se deparar com essa telinha aqui ó Proteção contra vírus e ameaças Proteção para seu dispositivo contra ameaças Aí tem o primeiro aqui, ameaças atuais Aqui você não precisa mexer, tá certo? Tem a segunda, configurações de proteção contra vírus e ameaças E tem a terceira, atualizações de proteção contra vírus e ameaças Nesse caso gente, você vai vir aqui ó Você vai vir nessa segunda Tá certo? Que é configuração de proteção contra vírus e ameaças Aí você vai vir aqui em gerenciar configurações Tá certo? Aí você vai se deparar com essa tela aqui Que vai ter proteção em tempo real Você desativa Proteção fornecida na nuvem Desativa Envio automático de ameaças Desativa Proteção contra violação Desativa Feito tudo isso gente Provavelmente você vai testar aí E vai ver se realmente tá certo gente O seu problema foi resolvido Se não foi resolvido a gente vai pra segunda forma Que eu falei pra vocês né Que são duas formas aqui no vídeo Pra gente resolver esse problema Então vamos lá comigo né É... vamos pra segunda Você vai vir aqui ó Dessa vez você vai ter que acionar o prompt de comando Tá vendo essa barrinha aqui ó Digite aqui sua pesquisa Você bota PROMPT Certo? Prompt Aí vai ter logo aqui em cima ó Prompt de comando Aí você vai acessar isso aqui Cuidado pra não acessar de primeira gente Quando você clicar em cima Aperte com direito E coloque aqui ó Executar como administrador Tá certo gente? Sempre execute o prompt de comando Como administrador Porque as vezes quando você não Executa como administrador Existem casos que você não consegue Realizar o procedimento Beleza? Aí o que é que você vai fazer aqui gente? É... você vai vir aqui Tá certo? Vai simplesmente aí na... Na descrição do vídeo Que eu coloquei dois códigos Que é o código ESFC Você vai pegar esse primeiro aqui de cima Vai copiar Certo? E vai colar Copiar, colar Aí você vai dar um Enter Quando você der um Enter Você vai colocar o segundo comando Que é esse aqui ó S-Y-S-W-O-W-64 Copiar esse aqui tudinho Só o de baixo Você já colocou o primeiro Aí você copia E cola aqui Dá um Enter Cola no prompt de comando Dá um Enter Feito isso gente Você vai reiniciar o seu computador E vai ver se realmente Esse seu problema foi resolvido Eu espero ter ajudado vocês Tá certo? Até a próxima Um forte abraço Espero que todos vocês estejam bem E gente Mais uma vez aí Eu peço a vocês Sua inscrição Seu like Nos ajudem aí Compartilhem esse vídeo Para que a gente possa ajudar Muito mais pessoas É isso aí galera Um forte abraço Um cyber abraço a todos E até a próxima Tchau